Criar meu website, fazer minha home page, com quantos gigabyte, faz uma jantada, um barco de belége. Criar meu website, fazer minha home page, com quantos gigabyte, faz uma jantada, um barco de belége. Eu é de feliz, no mar, que aproveita bastante da informarela, que leve o buriquí do meu velho orixá. Olha lá, ao contrário do que se pensa, o acesso aos serviços de banda larga no Brasil, deixam a desejar. O Fala Periferia, Cultura Digital, do seu Viva Favela, está no ar. Orkut, Twitter, MSN. O mundo digital, infelizmente, ainda não está ao alcance de todos. De acordo com dados do IBGE, apenas 2,6% das famílias com renda inferior a um salário mínimo, têm acesso ou conhecem estas ferramentas. Algumas pessoas ainda estão se familiarizando com o computador, é o que diz Ana Cláudia. Eu peguei, está fechado, eu não abri, tem recado, tem tudo, porque eu não sei mexer. Aí ligaram, talvez, sem conseguir formar. E é bom, né, a gente até reconhecer nosso currículo, botar, né, pelo menos basta. E porque também eu acho tão interessante o pessoal lá, a mensagem, é coisa interessante, eu não saber nem para onde vai nada. É, fica ruim, porque você não sabe para onde vai, você não sabe onde mexer. Você quer até mesmo ver essas coisas, essas fotos, né, assim, mandar mensagem e tudo, e não sabe, é ruim. Naquele momento você se sentiu inferiorizada? Foi tanto que eu fui para casa, eu digo, eu não quero mais, não quero não, não quero não. Vai, abre o seu, eu vou para casa. Aí sempre me chamam, bora minha mãe, eu digo, eu vou para onde, porque eu não sei. Agora, depois que eu comecei aqui, né, tive curiosidade, assim, de abrir na página onde ele, né, ensinou a gente, para também aprender mais. A gente fica, se sente assim, assim, como se fosse meio excluída, né, mesmo não, se sente excluída mesmo. Em muitos bairros, em especial os das periferias, algumas prestadoras dificultam ainda mais o acesso a este tipo de serviço. Em relação à internet aqui, teve uma época que a gente até tentou colocar, mas sempre tem aquele empecilho, a gente liga para lá, para a Oi, para pedir um ponto Velox, aí eles perguntam, eles olham logo pelo número, que diz que a taxa que tem aqui próxima não tem condições de botar Velox, e aí fica assim como é que ela testava. No subúrbio da capital baiana, não é difícil encontrar moradores que afirmam ter recorrido ao jeitinho brasileiro para ter o serviço de internet instalado em sua casa. Dentro da lei, eu não consigo, eu existo sem Velox. Então, para conseguir o Velox, eu tive que pagar uma propina, que eles cobram em torno de 300 reais, mas eu conheço pessoas que já pagaram até 400 reais só para obter o sinal dos Velox na linha. E quem consegue o serviço, acaba distribuindo para os seus vizinhos, cobrando taxa que varia de 25 a 35 reais. Eu possuo dois Velox com aproximadamente 30 clientes. Tentamos falar com a principal operadora que atende a região, mas até o fechamento desta edição, não obtivemos sucesso. Criar meu website, fazer minha home page, com quantos gigabyte se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse informar, que aproveite a bastante da informarese, que leve o buriqui do meu velho...